Jogue esta tristeza fora Se ele te abandonou, não esquenta com isso não Um amor vai, outro vem, pela frente tem alguém pra encher teu coração No passar do tempo, você vai ver, no bom caminho abrir pra você E uma nova estrela, o céu vai brilhar, tudo tempo é tempo pra gente amar Reaja pra vida, você não morreu, quem sabe se ele foi quem te perdeu Tudo tem começo, tudo tem um fim, minha vida é assim Se ele te abandonou, não esquenta com isso não Um amor vai, outro vem, pela frente tem alguém pra encher teu coração No passar do tempo, você vai ver, no bom caminho abrir pra você E uma nova estrela, o céu vai brilhar, tudo tempo é tempo pra gente amar Reaja pra vida, você não morreu, quem sabe se ele foi quem te perdeu Tudo tem começo, tudo tem um fim, minha vida é assim In o fim, minha vida é assim Tchau, tchau.